Afinal, o que havia na aparência, sobretudo na aparência de então, sem a distância histórica, da pintora de Pollock, que poderia evocar a decidida dinâmica do plano pictórico de Greenberg em seu permanente movimento em direção a uma afirmação de sua própria superficialidade? O próprio crítico, em uma de suas primeiras análises de Pollock, em abril de 1946, não falaria de sua habilidade para criar uma arte genuinamente violenta e extravagante, sem perder o controle estilístico? Parece, então, que até um certo ponto, o horizonte teórico de Greenberg soube incorporar decididamente o caráter reflexivo em um determinado juízo estético, tal como formulado por Kant na crítica do juízo, não por acaso uma das principais influências confessas de Greenberg. E convém lembrar que boa parte das formulações teóricas de Greenberg foram publicadas antes do surgimento do expressionismo abstrato, em textos como Vanguarda e Kitsch, incluído no volume Towards a Newer Lacoon. De fato, a linha que conduz de maneira miró, passando por Matisse, sobretudo pelo cubismo de Picasso e Braque, sofre uma, como sempre, inesperada inflexão nas obras dos expressionistas abstratos norte-americanos, alcançando uma presença física e uma intensidade sensível poucas vezes vistas anteriormente. Greenberg soube como ninguém avaliar e analisar a sua importância e a sua novidade. Em seus artigos não faltam nem mesmo elogios inesperados a artistas que, evidentemente, iam numa direção que ele não privilegiava, mas estão nas palavras entusiasmadas e esclarecedoras sobre Rupert, John Marlin e mesmo sobre fotógrafos como Eugênio Atjet e Cartier-Bresson, embora considerasse que para fotografia o tema, algo que o exasperava fosse fundamental. E por mais que considerasse o cubismo de Picasso e Braque e o horizonte e superava a devolução artística moderna, julgava Matisse um pintor mais completo.